Outra vez Do começo do amor que era eu e você Eu sei perdoar, você não merece o meu perdão Nem compaixão, muito menos compaixão Olha aí quanta gente a nos olhar É razão pra essa gente comentar Desse amor seu e meu Porque feri meu coração Que é de paixão Se fez o abrigo de nós dois E foi em vão Fiz um mar de mágoas Com a ingratidão Porque feri meu coração Que é de paixão Se fez o abrigo de nós dois E foi em vão Fiz um mar de mágoas Com a ingratidão Eu só quis fazer uma morada pra te namorar Só pra te namorar Pra te namorar Pra te namorar Eu só quis fazer uma morada pra te namorar Só pra te namorar Tá de namorar, tá de namorar Outra vez, só quer me machucar Eu não sei, com tanta amargura tratar E a vida da gente como está Desse jeito a gente não vai dar Estamos diferentes, no começo do amor Era eu e você, eu sei perdoar Você não merece o meu perdão Nem compaixão, muito menos compaixão Olha aí quanta gente a nos olhar Razão que essa gente comentar Desse amor seu e meu Por que teria seu coração? E é que paixão se fez o abrigo de nós dois E foi em vão Fiz um mar de mágoas com a ingratidão Eu só quis fazer uma morada pra te namorar Só pra te namorar Eu só quis fazer uma morada pra te namorar Só pra te namorar Pra te namorar Eu só quis fazer uma morada pra te namorar Só pra te namorar Pra te namorar Pra te namorar Eu só quis fazer uma morada pra te namorar Só pra te namorar Só pra te namorar Ao te namorar Ao te namorar Ao te ver Teu jeito sedutor Da febre e da calor É você, é você, é você Que me faz viajar, desejando prazer E me faz delirar, doido por te querer, te querer, te tocar Te sentir, nas entranhas do teu ser Um só amor, você e eu, eu e você, eu e você Eu não posso mais ficar assim Acobter o que está dentro em mim O suor molhando minhas mãos E o meu corpo a tremer de emoção Vou fazer desabrochar a flor E exalo o perfume do amor Só pra ver o teu sino despertar Finalmente você se entregar Dá teu corpo que eu já estou ficando louco Pra te amar Eu não posso mais ficar assim Acobter o que está dentro em mim O suor molhando minhas mãos E o meu corpo a tremer de emoção Vou fazer desabrochar a flor E exalo o perfume do amor Só pra ver o teu sino despertar Finalmente você se entregar Dá teu corpo que eu já estou ficando louco Pra te amar Desperta algo em mim Uma cara sem fim Ao te ver, ao te ver, ao te ver Meu jeito sedutor Dá febre, dá calor É você, é você, é você Que me faz viajar Desejando prazer E me faz delirar Doido por te querer, te querer Te tocar, te sentir Nas entranhas do teu ser Um só amor, você e eu Eu e você, eu e você Eu não posso mais ficar assim Acobter o que está dentro em mim O suor molhando minhas mãos E o meu corpo a tremer de emoção Vou fazer desabrochar a flor E exalo o perfume do amor Só pra ver o teu sino despertar Finalmente você se entregar Dá teu corpo que eu já estou ficando louco Pra te amar Eu não posso mais ficar assim Eu não posso mais ficar assim Acobter o que está dentro em mim O suor molhando minhas mãos E o meu corpo a tremer de emoção Vou fazer desabrochar a flor E exalo o perfume do amor Só pra ver o teu sino despertar Finalmente você se entregar Dá teu corpo que eu já estou ficando louco Pra te amar Eu não posso mais ficar assim Acobter o que está dentro em mim Você chegou tão de repente Já dominou meu pensamento E aonde quer que eu vá Me lembro de você Olha amor, você vai me fazer enlouquecer É forte sentimento, não dá pra esconder Eu tento disfarçar, mas meu peito te chama E sinto que você chegou e vai ficar Porque eu não consigo mais me separar Me afasto de você e o coração reclama E fico torcendo pra chegar Irei te buscar no corredor Rezando pra luz se apagar Pra gente fazer amor E fico torcendo pra chegar Irei te buscar no corredor Rezando pra luz se apagar Pra gente fazer amor Você chegou tão de repente Já dominou meu pensamento E aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Me lembro de você Olha amor, você vai me fazer enlouquecer É forte sentimento, não dá pra esconder Eu tento disfarçar, mas meu peito te chama E sinto que você chegou e vai ficar E sinto que você chegou e vai ficar Porque eu não consigo mais me separar Me afasto de você e o coração reclama E fico torcendo pra chegar E fico torcendo pra chegar Irei te buscar no corredor Rezando pra luz se apagar Pra gente fazer amor E fico torcendo pra chegar E fico torcendo pra chegar Irei te buscar no corredor Rezando pra luz se apagar Pra gente fazer amor E fico torcendo pra chegar Irei te buscar no corredor Rezando pra luz se apagar Pra gente fazer amor Teu reino lixo me deixou Querendo namorar Pra lá de baguidar Doidinho pra te amar E nesse embalo com você Hoje eu vou me acabar Me perder Me encontrar Nesse seu lindo olhar Eu tô maluco de prazer Vou querer me acabar Me põe no seu coração morena Me leva pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na ginga que você faz Me leva pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na ginga que você faz Me leva, me leva Me leva pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na ginga que você faz Me leva pra frente e pra trás Pra lá e pra cá Na ginga que você faz Na ginga que você faz Me levar pra láj Nesse seu lindo Me leva, me leva, pra frente e pra trás, pra lá e pra cá, na dica que você faz, me leva, pra frente e pra trás, pra lá e pra cá. Veja como estou, sorrindo, vendo o nosso amor, em perfeita harmonia, deixa correr solto, o rio, que eu derramo por você, Quando gozo de prazer, é lindo acordar quando estou com você, o sol vem brindar nosso amanhecer, minha boca com sede querendo beber, meu corpo suado é a razão do meu ser. Nunca vou deixar quebrar o encanto, amor, é só me chamar que eu vou, só me chamar que eu vou. Nunca vou deixar quebrar o encanto, amor, é só me chamar que eu vou, só me chamar que eu vou. Veja como estou, sorrindo, vendo o nosso amor, em perfeita harmonia, Deixa correr solto, o rio, que eu derramo por você, quando gozo de prazer, é lindo acordar quando estou com você, o sol vem brindar nosso amanhecer, minha boca com sede querendo beber, meu corpo suado é a razão do meu ser. Nunca vou deixar quebrar o encanto, amor, é só me chamar que eu vou, só me chamar que eu vou. Nunca vou deixar quebrar o encanto, amor, é só me chamar que eu vou, só me chamar que eu vou, que eu vou. Nunca vou deixar quebrar o encanto, amor, é só me chamar que eu vou, nunca vou deixar quebrar o encanto, amor. Já é quase meia noite, eu morrendo de saudade, chama, nunca vi felicidade, mas eu sei que ela existe, estou tão triste, mas eu vou me encontrar. Já é meia noite e você não deu notícia, amor, passou da hora, mas eu vou te esperar, vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, 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 vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, vem, vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Escrevi algumas coisas e falando da vontade, chama, acabou a madrugada, eu trancado no meu quarto. Vem, 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 vem me amar, vem me amar, vem me tirar desse teu abandono. Já é quase meia noite e eu morrendo de saudade, chama, nunca vi felicidade, mas eu sei que ela existe, estou tão triste, mas eu vou me encontrar. Já é meia noite e pouco e você não deu notícia, chama, passou da hora. Agora, mas eu vou te esperar, vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, 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 vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, 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 vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Escrevi algumas coisas e falando da vontade, chama, acabou a madrugada, eu trancado no meu quarto. Vem, 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 vem me amar, vem me amar, vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, vem me amar, vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, 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 vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Vem, 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 vem me amar, pra me tirar desse teu abandono. Quando estou em suas mãos, fecho os olhos, deixo acontecer. E um cheiro de amor, fica no ar e no chão, declarando o nosso prazer. Nosso romance é demais, em qualquer cantinho, a gente se ama. Assim é nossa paixão, quando estou em suas mãos, fecho os olhos, deixo acontecer. E um cheiro de amor, fica no ar e no chão, declarando o nosso prazer. Sim, isso amor me faz enlouquecer. Tudo é mais gostoso com você. É um fogo que não tem mais fim O brilho que vem do nosso olhar É um sinal que a gente vai chegar Bem juntinhos na hora de amar É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu Sim, isso amor me faz enlouquecer Tudo é mais gostoso com você É um fogo que não tem mais fim É um fogo que não tem mais fim O brilho que vem do nosso olhar É um fogo que não tem mais fim É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu É tão gostoso ter Teu É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu É tão gostoso ter Teu É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu É tão gostoso ter Teu corpo junto ao meu Desfalecer com um só beijo teu Eu quero um pouco de sossego pra te acarinhar Eu quero um pouco de aconchego que é pra te ninar E a gente fica assim por tempo não parar Eu quero um pouco de chamego pra te namorar Eu quero um pouco de sossego pra te acarinhar Eu quero um pouco de aconchego que é pra te ninar E a gente fica assim por tempo não parar Nega me dá teu mel de rapadura Eu vou te dar meu jogo de cintura Nega vem cá me dá o teu amasso Que eu te prendo num abraço pra você não fugir Eu quero um pouco de chamego que é pra te sentir Eu quero um pouco de sossego pra te seduzir Eu quero um pouco de aconchego pra te possuir E a gente fica assim pra não se dividir Nega me dá teu colo sertanejo Que eu vou te dar um rio só de beijo Nega vem cá me joga o teu feitiço Que eu ainda morro de você, meu querido Eu quero um pouco de chamego pra me proteger Se pego meu sossego posso me perder Me dá teu aconchego de mulher inteira Até aprenda a fazer renda pra ser teu querer Eu quero um pouco de chamego pra me proteger Se pego meu sossego posso me perder Me dá teu aconchego de mulher inteira Até aprenda a fazer renda pra ser teu querer Eu quero um pouco de chamego pra te namorar Eu quero um pouco de chamego pra te namorar Eu quero um pouco de sossego pra te acarinhar Eu quero um pouco de aconchego que é pra te ninar E a gente fica assim pro tempo não parar Eu quero um pouco de chamego pra te namorar Eu quero um pouco de sossego pra te acarinhar Eu quero um pouco de aconchego que é pra te ninar E a gente fica assim pro tempo não parar Nega me dá teu mel de rapadura Que eu vou te dar meu jogo de cintura Nega vem cá me dá o teu amasso que eu te prendo Eu quero um pouco de chamego pra te seduzir Eu quero um pouco de sossego pra te seduzir Eu quero um pouco de aconchego pra te possuir E a gente fica assim pro tempo não se dividir Nega me dá teu colo sertanejo Que eu vou te dar um rio só de beijo Nega vem cá me joga teu feitiço que eu ainda morro Sem me querer Eu quero um pouco de chamego pra me proteger Se pego meu sossego posso me perder Me dá teu aconchego de mulher erdeira Tem a prêmio pra te狄 Eu quero um pouco de chamego pra te proteger Em mel de rapadura Pensando me perder Me dá teu aconchego de mulher erdeira Tem a prêmio pra te seduzir Eu quero um pouco de chamego pra te proteger Se pego meu sossego posso me perder Me dá teu aconchego de mulher herdeira Até aprenda a fazer vida, você pode Seu cara é pouco, deixa até o lugar de você ver Seu cara é pouco, deixa até o lugar de você ver Seu cara é pouco, deixa até o lugar de você ver Minha vida fica tão sem graça Quando você não está aqui Fico triste e o tempo não passa Quando você não está aqui Eu preciso de você, de noite Eu preciso de você, de dia Eu preciso de você, o ano todo Eu preciso de você, por toda a vida Meu amor, melhor amigo Por favor, volta pra mim Vem fazer amor comigo Sem você é um sofrer sem fim Meu amor, melhor amigo Melhor amigo Por favor, volta pra mim Volta pra mim Vem fazer amor comigo Sem você é um sofrer sem fim A saudade de nós dois me arrasa Quando você não está aqui Quando você não está aqui Quase nunca eu saio de casa Quando você não está aqui Eu preciso de você, de noite Eu preciso de você, de dia Eu preciso de você, o ano todo Eu preciso de você, por toda a vida Meu amor, melhor amigo Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Por favor, volta pra mim Vem fazer amor comigo Sem você é um sofrer sem fim Meu amor, meu amor Meu amor, melhor amigo Melhor amigo Por favor, por favor, por favor Volta pra mim Volta pra mim Vem fazer amor comigo Vem fazer amor Vem fazer amor Estou no paraíso Nosso amor é chama E o nosso ninho Toda a nossa cana O mundo é mais bonito Toda imagem é santa E o nosso hino Toda a nossa trama Eu não posso conter O desejo, meu desejo Eu só quero sentir O teu beijo No meu beijo Me acender Me acender Com esse fogo Que vem de você E assim Nosso céu de neon Vai ser nossa Saigon Numa paz Singular Eu só quero te amar Te sentir Te mostrar o prazer Te mostrar o prazer De poder se entregar E poder se entregar Estou no paraíso Estou no paraíso Nosso amor é chama E o nosso ninho Toda a nossa cana O mundo é mais bonito Toda imagem é santa E o nosso ninho Toda a nossa trama Eu não posso conter O desejo Meu desejo Eu só quero sentir Eu só quero sentir O teu beijo No meu beijo Me acender Com esse fogo Que vem de você E assim Nosso céu de neon Vai ser nossa Saigon Numa paz Singular Eu só quero te amar Te amar Te sentir Te mostrar o prazer Te mostrar o prazer De poder se entregar E assim Ela é E assim Nosso céu de neon Vai ser nossa Saigon Numa paz Singular Eu só quero te amar Te amar Te sentir Te mostrar o prazer Mais um motivo pra chorar Mais uma dor pra se curar E outra mágoa pra fugir Ainda Mais um motivo pra buscar Mais uma dor pra se curar E outra mágoa pra fugir Ainda Pensei até em me render E debochar da solidão Pra dar sentido ao meu viver E dar sossego ao coração Mas dessa vez não vou mudar Não vou mudar de opinião Mesmo que eu tenha que sofrer Não quero mais amar Não quero mais amar então Nosso amor Você tem que aprender o que é amar Você tem que aprender o que é amar Nosso amor Nosso amor Tá na geladeira Você tem que aprender o que é amar Mais um motivo pra chorar Mais uma dor pra se curar E outra mágoa pra fugir Ainda drag Mais um motivo prazer Mais um motivo pra buscar Mais uma fé pra acreditar Que eu tenho tanto amor pra dar Pensei até em me render e debochar da solidão Pra dar sentido ao meu viver e dar sossego ao coração Mas dessa vez não vou mudar, não vou mudar de opinião Mesmo que eu tenha que sofrer, não quero mais amar em vão Nosso amor fracassou, se perdeu de paixão Nosso amor naufragou nesse mar de ilusão Já de brincadeira, chega de doideira Você nunca soube o que é amar, amar, amar Só de brincadeira, oh, tá na geladeira Você tem que aprender o que é amar Só de brincadeira, chega de doideira Você nunca soube o que é amar Que é amar, que é amar, que é amar Só de brincadeira, oh, tá na geladeira Você tem que aprender o que é amar Que é amar, que é amar, que é amar Só de brincadeira, oh, tá na geladeira Chega de doideira Você nunca soube o que é amar Que é amar, que é amar, que é amar Só de brincadeira E aí, Paulinho, agora o samba vai começar É, Fabiano, vamos nessa pra gente não ficar de fora, meu pai Roda, na roda, que é moda Roda, oi Vem pra que a dança não pode Para, vamos nosso pagode Roda, na roda Que é moda Roda, oi Entra Que a dança não pode Para Um samba de roda quero ver rodar Quero ver rodar, quero ver rodar Mas se for capoeira vai ter que jogar Vai ter que jogar, vai ter que jogar Um samba de roda quero ver rodar Quero ver rodar, quero ver rodar Se for capoeira vai ter que jogar Vai ter que jogar, vai ter que jogar Quando ela entra na roda Já sabe que vai arrasar Esta mulata levanta Até quem não é de samba Segura na barra da saia Pra não deixar levantar E pode tirar a sandália O samba vai começar O samba já começou É meu compadre, não tem hora pra acabar Roda, na roda Que é moda Roda, oi Entra Que a dança Não pode Para Roda, na roda Que é moda Roda, oi Roda, oi Entra Que a dança Não pode Para Quando o samba de roda Quero ver rodar Quero ver rodar, quero ver rodar Mas se for capoeira vai ter que jogar Vai ter que jogar, vai ter que jogar No samba de roda quero ver rodar Quero ver rodar, quero ver rodar Se for capoeira vai ter que jogar Quero ver rodar, vai ter que jogar Quando ela entrar na roda Já sabe que vai arrasar Essa mulata levanta Até quem não é de samba Segura na barra da saia Ah, não deixa levantar E pode tirar a sandália Que a samba vai começar Roda, a roda Agora eu quero ver segurar essa batucada de malandro Que é moda Vamos chegar no Dema, vamos chegar no Emerson pra ficar bonitinho Entra, que a dança Não pode Parar Moda, na roda Que é moda Moda, hoje Entra, que a dança Não pode Parar O bicho pegou Moda, na roda É moda Moda, hoje Entra, que a dança